Estamos de volta e eu volto a chamar ao vivo o nosso repórter David Sacramento, ele já está com a gente e vai trazer mais informações sobre a vacinação contra a Covid aqui na capital. David, é contigo. Tambires, a Prefeitura de Aracaju anunciou que a vacinação segue avançando aqui para todos os públicos, para o público em geral. Inclusive amanhã vai ser realizado uma ação onde oito unidades básicas de saúde vão estar aplicando a vacinação contra a Covid-19 das duas da oito da manhã, no caso, até as duas horas, até as quatro horas da tarde, não é isso mesmo, secretário? Até as quatro horas da tarde. A gente está aqui nesse momento com a Vanessa, que vai explicar para a gente que inclusive além da vacinação vai estar sendo realizado também uma ação especial que vai estar incluindo a saúde da mulher, que é uma continuidade aí a outubro rosa, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Tamires. Isso, na verdade, em virtude do grande sucesso que foi o outubro rosa, com as ações de prevenção às mulheres, nós estamos dando continuidade também no mês de novembro, no mês de dezembro, então amanhã é o sábado saudável, onde oito unidades básicas de saúde vão realizar exames para as mulheres, vão fazer exames de lâmina, vão marcar exames de mamografia, vão fazer exames de teste de Covid e também vão fazer vacinação. Então amanhã, né, aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, que já estão, ou estão pendentes com a segunda dose, ou que estão pendentes com a dose de reforço, podem procurar qualquer uma dessas oito unidades e as pessoas que vão tomar dose de reforço da Janssen, que iniciamos, vamos iniciar hoje essa vacinação, também vão poder se vacinar amanhã. Ao todo foram 1.255 doses da Janssen que chegou para essa dose de reforço. No entanto, ainda não vai alcançar todo o público que recebeu a primeira dose, porque é cerca de 12 mil pessoas, não é mesmo? Isso, o nosso público estimado que tomou a dose única da Janssen, lá no mês de junho, é de 12 mil, mais de 12.600 pessoas. Nós recebemos 1.250 doses, o que corresponde a menos de 10%. Então, em virtude disso, a gente precisa escalonar essa vacinação. Então, hoje e amanhã e durante a semana serão vacinadas com essa dose de reforço aquelas pessoas que tomaram a dose da Janssen no dia 26 de junho. E as demais pessoas, nós vamos aguardar que o Ministério da Saúde envie novas doses para que a gente possa ir progredindo na vacinação de todas essas pessoas. Muito obrigado, tá bom? Secretária de Saúde aqui, explicando para a gente sobre essa ação que vai ser realizada amanhã. Então, é muito importante que as mulheres participem e que realmente abracem essa causa e continuem aí cuidando também da saúde. É com você no estúdio, Tamires.